E aí filha da puta, pode copiar essa porra pra você vai, copia, vai, pode copiar, pode ficar pra você, copia Vem a turagem, vem a turagem 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 A seranagrama com o pretinho Que hoje tem campeonato Avisa a tarai mangueira toma atua Não quer dizer que a turagem não cai Não, 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 não Eu acho que é turagem Vou ser turagem Ele sai correndo, vamos pular do Lins e São João ao mesmo tempo, o Jeter doce. Ele sai correndo, vamos pular do São João e do Lins ao mesmo tempo, o Jeter doce. Ele sai correndo, vamos pular do São João e do Lins ao mesmo tempo, não vem mais, não vem mais. Esse é o dois pé do dedinho. Ele sai correndo, vamos pular do Lins ao mesmo tempo, o Jeter doce.